Olha, tudo que lupitado, vamos papagaio. Opa, tudo bem? Vamos lá! Vamos papagaio, meu Deus. Aquela hora a gente tá com o vento pronto, por isso que não andava. Olha o que o lindo falou, que agora não tá aí. Cuida! Cuidado o ox, Fernandinho. Minha, cê vai pedalar? Ah, cê vai sair amanhã à noite. Não sei, não. Não havia vocês decidido, não havia. Às vezes é mais que eu tinha uma coisa. Oi. 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 A torcida da Pôrcola é bem legal, né? É. A Marquinhos parou ali? Ah, estou calmo. Não, eu estava ali. Não é só aqui, não. Ela quer ir por aqui. Ela quer ir por aqui. Eu vou por aqui se eu quiser chegar rápido. Eu vou com ela. O que você vai ficar aqui? No Vargas, hein? Para no Vargas lá! Na verdade, o programa vai fazer só a fonteira, entendeu? A gente caiu de 10 horas. Quem deu ideia? Quem deu ideia? Quem? Quem foi? Eu! Muito cedo, 10 horas! Tchau, 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 tchau!